É isso aí, primeiramente agradecer a Deus pela possibilidade de estar aqui, segundo eu agradecer os cobre aí pelo convite, vim para ajudar e graças a Deus fui premiado por o gol aí por ajudar a equipe. Alô, porque nesse gol, como foi? Foi uma linda jogada ali com o Caio, ele fez um 2, ele deu um belo passo, saiu de frente e foi um... Música abenata esse ano agora, Keilão? Se Deus quiser, né? Vamos trabalhar para isso.